Se você está procurando alguma receita para o lanche da tarde, esse bolo salgado é pra você! Mas antes da receita começar, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações! Para a massa, vou utilizar uma xícara e meia de farinha de trigo, meia xícara de amido de milho, uma colher e meia de fermento químico em pó, quatro ovos inteiros, meia xícara de chá de óleo, uma xícara de chá de leite, uma colher de chá de sal e meia colher de chá de pimenta do reino. Em um recipiente, irei colocar os ovos. Vou temperar com sal e a pimenta do reino, irei misturar com o auxílio de um fuê e vou bater por uns dois minutinhos. Irei acrescentar o óleo, irei colocar os ingredientes e misturando. Vou colocar o leite, o amido de milho, a farinha de trigo e irei misturar tudo muito bem. E por último, vou colocar o fermento em pó e vou misturar delicadamente. E para o recheio, vou utilizar meia cenoura ralada, um tomate picado sem sementes, 100 gramas de presunto e 100 gramas de queijo mussarela e cebolinha a gosto. Irei colocar todos os ingredientes do recheio, mas irei reservar um pouco para colocar por cima para finalizar. O recheio é opcional. Você pode rechear com o que você quiser. Você pode fazer com calabresa, milho, ervilha, azeitonas, peito de peru, frango, o que você gostar. Vou dar aquela misturada para incorporar os ingredientes do recheio em toda a massa. Irei transferir a massa do nosso bolo salgado para uma forma de pudim untada com margarina e farinha. A forma que estou usando tem 22 centímetros de diâmetro e 9 centímetros de altura. E por cima, irei colocar o restante dos ingredientes que deixamos reservados para enfeitar. E agora me conta aqui nos comentários qual será o recheio do bolo salgado quando fizer aí na sua casa. E vou colocar um pouquinho de cada do que sobrou. Da cenoura, do tomate, do presunto e do queijo mussarela. E vou finalizar com orégano para dar aquele toque especial. E vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 45 a 50 minutinhos até dourar. E quando estiver pronto, faça o teste do palito. O bolo salgado é super gostoso, macio e é uma excelente opção para o lanche da tarde. E lembrando que a lista de todos os ingredientes está na descrição. E aí, gostou dessa receita? Deixe aqui nos comentários o que achou. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Vou deixar aqui ao lado mais duas receitinhas fáceis e gostosas como essa para você. Muito obrigada por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo.